Bom, pessoal, chegou a primeira peça aqui do build de Xeon X99, chegou a placa-mãe, eu comprei da Qiida, ou Shiida, né? Na China acho que eles falam Shiida, não Qiida. Esse é o modelo D4, ela vem numa caixa bem resistente, bem dura, não tem muita informação na caixa em si, só escrito Qiida pra todo lado, umas coisas em chinês, atrás também sem muita informação, placa-mãe, idade de 18 a 60 anos, não sei o que isso significa, só para maiores de idade, não muito velhos. Onde foi fabricada, aqui tem um modelo específico, vamos abrir. Dentro vem o... esse é o adaptador pro cooler da CPU, vem um cabo SATA, os parafusos pro cooler, e uma mini pasta térmica aqui de procedência duvidosa, plástico bolha e a placa em si. Além da placa, também tem o... a plaquinha de colocar no gabinete, né? Fechar a caixa... colocar a placa aqui em cima. A placa vem... com uma mão só, vem protegida com... esse plástico antistático, imagino. E vem com uma película aqui, tipo uma espuminha por baixo também, para não danificar. Bom, vamos lá, conectores. Tem... os conectores antigos, né? Tanto de teclado e mouse, que ninguém mais usa. Tem quatro USBs 2.0, duas USBs 3, RJ45 e as conexões de áudio. Não tem saída de vídeo, porque... normalmente esses processadores também não tem uma... uma GPU integrada, então não serviria de nada uma... uma saída HDMI aqui. A placa em si parece ser muito bem construída. As soldas em si dá pra ver tudo de uma qualidade muito boa. Ela vem sem bateria. Isso no anúncio eu já dizia que vem sem bateria. Tem quatro... quatro slots para... memória DDR4. Tem uma ordem específica, se eu não me engano, você tem que conectar primeiro nas... nas... pretas. Se você só tiver dois pênis de memória, tem que conectar os dois no preto. E aí se você tiver quatro, você conecta nos quatro, porque se conectar só nos cinzas, a... a... a placa não... não inicia. E mais? Então aqui os conectores do... do painel, né? Botão de liga, desliga, LED, reset, etc. Aqui conector USB 2 também do painel. Aqui USB 3 também do painel. Jcon, ninguém mais usa esse conector meio antigo, né? Aqui... Essa placa, ela não tem o TPM 2.0. Mas tem como você conectar e comprar um chipzinho separado do TPM 2.0. E isso basicamente é para você conseguir instalar o Windows 11 legitimamente, né? Tem... tem até algumas formas de burlar essa... Essa restrição do TPM 2.0 no Windows 11. Mas se quiser instalar de forma correta, dá para comprar um chipzinho e adicionar aqui. E... enfim, outras conexões. Áudio de... para o painel também. E aqui tem... Conector de fã. São... Três pinos. Então... Essa fã básica, né? Ela não tem... Conector para fã RGB. Que são de... Normalmente de... É três pinos também, mas de outro... Outro encaixe. Ou de quatro pinos. Aqui mais para o lado. Tem quatro portas do SATA. Tem o... Enfim, a alimentação da placa-mãe. Deve ser de vinte e quatro pinos, eu imagino. Aqui a alimentação do processador de oito pinos. Tem uma PCI Express 3.0. E tem outra PCI Express aqui, menorzinha, né? Que é essa... Acho que é de quatro vezes ou oito vezes. Serve para conectar algo... Algo menor. Tem uma... Entrada M.2. Só uma. Então dá para conectar um SSD M.2. Ou eles também indicam conectar um adaptador Wi-Fi. Eu particularmente preferirio conectar aqui um SSD M.2. Foi até o que eu fiz, eu comprei um SSD M.2. E caso queira conectar, enfim, utilizar o computador com Wi-Fi, dá para comprar uma plaquinha Wi-Fi PCI Express e conectar aqui. Que ela até funciona melhor normalmente, porque a banda dessa entrada normalmente é maior. E aí ela já sai com as anteninhas aqui para fora, né? Fica... Acho que fica melhor até. Que mais? Aqui o... Vem com o dissipador ativo, né? Com coolers em chip MOS. Não dá para ver o chip em si. Com todo o dissipador. E aqui é o fã do CPU. Que aqui é o padrão normal, né? Quatro pinos. E é isso. Aí é... Sempre bom, quando você recebe a placa, né? Verificar se está tudo certo, né? Se não tem nada solto e tal. E também verificar os pinos. Então, vou até abrir aqui. Acho que... Tem duas travinhas. Acho que destrava essa primeiro. Depois essa. E depois que destrava essa, tem que levantar outra plaquinha. E aí, pessoal, aqui sempre muito cuidado para não encostar nos pinos, né? Porque aqui está mais de dois mil pinos. E aqui, é sempre bom olhar se os pininhos estão todos... Enfim. Deixa eu dar um zoom aqui. Estão todos em bom estado, né? Está tudo aparentemente bem alinhadinho desse lado. Do outro lado... Deixa eu girar. Fica mais fácil de ver. Do outro lado... Aparentemente tudo bem alinhadinho. Então, espero não ter nenhum problema. Como eu disse, ainda não chegou o processador, a memória, os outros componentes. Quando chegar, a gente começa a montar. Para construir um PC mais de entrada, um primeiro computador, eu acho que vale muito a pena, sim. Então, é isso, pessoal. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo dessa saga. Se curtiu, deixa aquele likezinho maroto. Compartilha com aquele amigo que também sonha em montar um PC Xeon, que aqui vai ter passo a passo. Vou mostrar detalhes de tudo. E os links dos produtos que eu estou utilizando também estão todos na descrição. Então, se tiverem interesse, confere lá. É o melhor preço que eu achei. A maioria é da AliExpress. E é de lá que está vindo esse PC que vai ficar top. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.